Futebol, o Santos venceu ontem o Corinthians por 2 a 0 na Vila Belmiro com gols de Lucas Lima e Ricardo Oliveira. A equipe se mantém em terceiro lugar do Brasileirão. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o jornalista do Santa Portal, Rodrigo Martins. Rodrigo, boa noite. Resultado importante, né? Adversário direto aí na conquista, na briga pelo título e também um clássico que é sempre bom vencer. Não é verdade, Rodrigo? Boa noite. Boa noite, Irineu. Boa noite a todos. É um clássico que era muito importante, né? Para as pretensões do Santos, o Santos nos últimos cinco jogos tinha vencido só contra o Atlético pela Libertadores. E no Brasileiro já eram quatro empates consecutivos. Apesar ali da grande invencibilidade que o Santos tem, faltava uma vitória. O time também vinha de quatro jogos seguidos que tinha feito um gol. Então estava faltando uma boa atuação nesse sentido. O Santos conseguiu ontem, pelo que eu vi no jogo, acho que o Levir conseguiu aproveitar bem as duas semanas de treinamentos que ele teve. Porque se você levar em consideração, o Corinthians fez um bom jogo também. Também teve oportunidades. Teve. Grandes defesas dos dois lados, né? Sim. Os dois goleiros se destacaram na partida. Exatamente. Mas acho que o Santos conseguiu ser um pouco mais incisivo, né? E foi eficiente. Quando teve as oportunidades ali com o Lucas Lima e com o Ricardo, foi eficiente. Fora o gol que o Ricardo Oliveira perdeu, né? Na cara do gol também. Exatamente. O Lucas Lima jogou muito bem. Fez um grande jogo ontem. O Bruno Henrique foi muito bem. Acho que o grande destaque foi o Bruno Henrique na partida, né? Muito bem. O Pablo e o Fagner, a gente brinca que eles devem ter sonhado com o Bruno Henrique, né? Porque foi impressionante. E o setor defensivo do Santos, que era criticado, melhorou nessa partida, Rodrigo? Você diria? Eu acredito que sim. O time parece estar ali com a entrada do Alisson, né? Na cabeça de área, parece estar um pouquinho mais encaixado. A marcação está um pouquinho melhor. O Zeca também ficou muito tempo parado. Agora está readquirindo o ritmo dele, o ritmo ideal. Teve aquela baixa do Gustavo Henrique, né? Que o Santos ainda não divulgou qual foi o problema que o jogador teve. Talvez tenha que ficar mais um tempo parado. Luiz Felipe, que estava há muito tempo sem jogar, voltou ontem e voltou bem. Voltou muito seguro. O Lucas Veríssimo também está encontrando ali o melhor dele, o Wanderlei. Então, fez uma defesa ali no chute do Romeu. Tem crédito até o ano que vem, né, o Wanderlei? Perfeito. Bom, o próximo compromisso agora é pela Libertadores, não é? Sim. Barcelona, lá. Sim, o Santos teve uma viagem aí de 16 horas. Já está lá em Guayaquil? Chegou por volta da 1h30 da tarde, horário nosso, né? Horário local 11h30 da manhã lá em Guayaquil. O Santos fez uma logística aí, pegou logo depois do jogo, saiu, foi até São Paulo. Pegou, pegou o voo até Bogotá, fez uma escala em Bogotá para depois ir até o Equador. Essas viagens são sempre complicadas, né, aqui na América? É, justamente isso. O que a gente mais fala é o seguinte, por exemplo, o Botafogo e Grêmio. São distâncias curtas aqui dentro do Brasil. É, você pegar e fazer um voo desse cheio de conexão, logo depois de um clássico. Vai pra lá, vem pra cá, volta pra lá, vai lá. Só dois dias de descanso até a partida, né? Bem complicado. Hoje fizeram um treino regenerativo só. Amanhã que vão trabalhar com bola, reconhecer o gramado. Diferente disso, né? Exatamente. Bom, a Briosa perdeu mais uma na Copa Paulista. A equipe recebeu o Água Santa em Uricumussa e foi derrotada por 3 a 1. A portuguesa Santista até começou bem. Logo aos 5 minutos, o camisa 10 Daniel balançou as redes. Mas no fim do primeiro tempo, Rafael Martins deixou tudo igual. As equipes saíram para o intervalo com 1 a 1 no placar. Na segunda etapa, o time do interior voltou melhor. E Anderson Bartola aproveitou para deixar o Água Santa na frente com um gol aos 3 minutos. E o atacante ainda fez outro 12 minutos depois. A Briosa não conseguiu mais reagir e saiu derrotada mais uma vez. Final 3 a 1. Não sei explicar porque a gente começa todos os jogos muito bem. A gente consegue fazer o gol que é mais difícil, que é difícil fazer o gol. E de repente parece que a gente se perde. E assim, eu vendo o jogo daqui, são falhas. São falhas que a gente comete todo o jogo. Que isso, o momento nosso até, na parte psicológica, não é bem. Então, são erros que acaba o time indo lá embaixo. Você vê o jogo, ao meu ver, o time, a equipe jogando, a equipe bem. Fez o gol aos 5 minutos, aí depois você dá um branco e desaba. Com 9 derrotas e 4 empates, a portuguesa Santista tem a pior campanha da competição. E já não tem chances de avançar para a próxima fase. O time se despede da Copa Paulista contra o Santos B. O jogo acontece no próximo domingo, às 10 da manhã, na Vila Belmiro. Não vamos largar, achei profissional, como eu falei. E vamos até o final tentar essa vitória e pensar no próximo gol, o Ponto Santos. Bom, Rodrigo, campanha desastrosa da portuguesa, lamentavelmente. Nenhuma vitória na competição. Vai para a última rodada agora, pega o Santos B, que venceu o Juventus por 1 a 0. E que se o Santos B vencer agora a Briosa, se classifica para a próxima fase. Faltou planejamento pela portuguesa, você diria, Rodrigo? Acredito que sim, né? A portuguesa tentou fazer uma parceria ali com a empresa que gerenciava o futebol do Guaratinguetá. Guaratinguetá, né? E acabou mudando o planejamento no meio do caminho. Trouxe alguns jogadores que fizeram parte do elenco que disputou a 3, para tentar compor com os que ficaram na parceria. E é... como dizem no futebol, né? Não dá para trocar o pneu com o carro andando. Complica. Infelizmente... Não, e o que se viu era que não era o técnico também, né? Você procurou o técnico... Sim, o Ricardinho ainda é novo na profissão, né? Outro dia estava jogando, mas é difícil. Foi uma situação e deveria... o planejamento deveria ter sido outro. Talvez manter um pouquinho a base do elenco e preencher com alguns jogadores da parceira. Que vinha, né? Que vinha de uma conquista, né? A classificação para a 2, quer dizer... Infelizmente... O Santos B agora para passar para a próxima fase, né, Rodrigo? Sim, o Santos B fez um... está fazendo uma recuperação boa. Se ganhar... Começou mal também, depois de uma recuperada, né? É, o Santos B tem 21 pontos, o Nacional 20. O Santos B só precisa ganhar para avançar. Obrigado, viu, Rodrigo? Boa noite para você. Boa noite, até a próxima.